A Voipaz vai ser notificada pelo Ministério da Justiça para que eles melhorem os canais de comunicação com os familiares da tragédia. Tenham mais clareza, não é, Gabriela? Porque a gente imagina que cada parente ligue para a empresa. Olha, eu quero mais explicações, eu quero que vocês não me deixem aqui pendurado numa musiquinha, numa linha de espera para falar com o atendente. E o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, notificou a empresa ou vai notificar? Oi, Elisa, vai notificar hoje, viu? Essa é a expectativa do Ministério da Justiça, dessa secretaria, na realidade, vinculada ao Ministério da Justiça, porque eles alegam exatamente isso que você disse. Diante desta tragédia, que vitimou em mais de 60 pessoas, a Voipaz anunciou somente um canal de comunicação, o que não foi suficiente para atender exatamente todos os familiares, os amigos das vítimas que estavam ligando ali atrás de informações. Então, a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, alegou exatamente esse despreparo em nota que foi publicada ontem, disse que essa notificação acontecerá hoje exatamente para que a Voipaz tenha ali um ambiente melhor, para que os familiares entrem em contato e que eles disponibilizem, principalmente, mais canais de comunicação, exatamente para que todas as dúvidas, todas as questões, todo o atendimento que precisa ser feito neste momento, seja realizado da melhor maneira possível. Além disso, a Senacom informou ainda que outras ações estão sendo estudadas e deverão ser tomadas aí no próximo dia, principalmente à medida que a investigação vai avançando. E vale a gente também trazer aqui uma informação do Ministério Público do Trabalho, Elisa, que diz que vai começar uma investigação no âmbito ali trabalhista, exatamente porque, dentre as vítimas, quatro trabalhavam, né? Quatro estavam ali no ambiente de trabalho, estavam exercendo ali suas respectivas profissões e que eles vão exatamente começar essa investigação para apurar as causas e também as condições de trabalho dessas pessoas e, claro, de todas as outras que ainda continuam operando no país, Elisa.